Oi oi meus amores e aí tudo bom com vocês mais um vídeo de fornecedor e hoje eu estou aqui no Goiás sem ter modas e quero apresentar essa loja para vocês loja de atacado tá pessoal aqui nós não vendemos varejo e olha só o tamanho dela gente é grande demais e vocês não vão acreditar aqui tem peças a partir de 14 reais é isso mesmo que está com uma grande novidade eles estão trabalhando com moda maior peças vestindo até o 48 uma loja especialista em moda feminina e enviando para todo o Brasil e para saber mais fique com a gente até o final do vídeo eu já estou aqui meus amores diretamente com o proprietário Olá eu sou a Moacida Sensai estou aqui para mostrar a nova coleção para vocês que inclusive eu já estou no look da loja que faz parte da nova coleção gente olha só o tanto que eu tô maravilhosa né com esse look super combinou esse vermelho em mim gente olha essa manguinha que toda notule novidade para vocês e o mais legal é que eu montei aqui esse look para mostrar a saia com zíper e quero aqui pegar essa outra cor também do meu look de hoje né gente vocês não vão acreditar e no preço dela que é quanto Moacir 14 reais a peça gente 14 reais essa blusa nesse tecido que é qual crepe de mala duplo então na manga de tule nas coisas de primavera verão e o tamanho tamanho único veste do 38 ao 44 e se veste super bem pessoal fora que estica bastante é uma peça bem encorpada e bem modelada tá e agora eu quero mostrar para vocês aqui que aqui nas ensaias você consegue montar o seu conjunto que eu acho isso um diferencial muito grande né exatamente inclusive jogar com as cores e isso porque aqui tem variedade agora olha só para essa saia né é uma saia bem estilosa é uma Godê né Moacir é uma Godê e acompanha aqui o cintinho também detalhe o cintinho com uma argola para fazer a diferença aí para vocês vamos mostrar aqui atrás também tudo bem costuradinho e essa saia aqui custa quanto 14 reais apenas 14 reais gente agora uma peça dessa aqui dá para revender por quanto assim na faixa de 30 40 reais para ganhar dinheiro né exatamente sempre colocando aí mais de 100% e aqui eu tenho outra combinação para vocês verem gente olha só essa regata aqui dá para montar o look também com ela né exatamente nós temos ela em mais de 12 cores diferentes nossa já vem acompanhado do colar de brinde é um colar gente olha só que legal você comprando essa blusa vocês vão ganhar esse colar e fora que tem muito mais essa blusa custa 14 reais também né Moacir 14 reais e mais de 12 cores diferentes e aqui ó todo o Brasil mais opções de colar pode mostrar de pertinho gente que ele é muito bonitinho e tudo isso aqui é tendência tá vocês precisam ter na loja de vocês para ser um diferencial aí na hora da revenda as clientes de vocês vão gostar bastante e já acompanha na peça né Moacir exatamente e só lembrando pessoal de a nossa casa o tamanho tamanho veste do 38 ao 44 e outro look que nós montamos aqui com essa blusa que eu estou vestida gente olha só essa saia simplesmente maravilhosa ela é tendência também né Moacir exatamente essa regulagem né e isso pode até mostrar de pertinho aqui ó para você regular tem uma fenda gente ela fica muito linda no corpo e vai vestir qual a numeração essa do 38 ao 44 isso lembrando que é no tecido crepe de malha bem encorpada e ela é bem acenturada também pois é alto né pois bem pessoal preço dessa saia 14 reais apenas e 14 reais a blusa também tá aquele precinho bem baixo porque aqui o Moacir fabrica tudo né claro fabricação própria direto da fonte aí para vocês agora eu montei aqui também outro look gente olha só que lindo é a saia que eu estou vestido eu quero mostrar ela de pertinho tá esse zíper maravilhoso que ficou um charme né Exato ficou muito bonito ela é uma saia gente olha mini saia também cós alto para vocês dá para usar com tênis que fica perfeito com saltinho da forma que você quiser e o mais legal é que você tem aqui todas as saias dá para montar o conjuntinho com as blusas né e eu vou mostrar aqui a blusa olha só o tanto que combina porque muda aqui o tule gente olha esse aqui todo florido e muito bonito e 14 reais também cada peça né 14 reais cada peça isso e agora nós vamos falar do pedido mínimo da loja para os meus seguidores que estão lá nos assistindo querendo comprar como que funciona nós enviamos para todo o Brasil pedido mínimo 10 peças só 10 peças direto da fonte gente aqui tem variedade então só comprar um pouquinho de cada né moça claro gente fica atento aí tá porque já já nós vamos mostrar moda maior para vocês que é novidade aqui eu tenho esse conjunto maravilhoso olha já mudou completamente porque agora com a bermudinha né tendência do calor isso gente lugar que tá muito quente olha só uma blusa de alcinha tudo combinando tá as duas cores como a bermudinha e o mais legal é que você pode comprar assim o conjunto ou separado também né você pode comprar só o short ou só a blusa e isso a bermudinha com o bolsinho detalhe para você fazer o lacinho e agora para mostrar direitinho eu quero mostrar esse forro aqui gente e nessa peça nós vamos fazer o nosso famoso teste de costura quer mostrar passo a passo como vocês fazem também posso mostrar mas você garante então vamos lá pode vir de pertinho vou começar aqui por dentro gente olha só a costura tudo bem feitinho tá bem costuradinho costura reforçada porque tem que ser assim né exato olha só aqui é embaixo também e aqui por fora pessoal então compensa demais assim saia sempre passa no nosso teste de costura porque é que tem qualidade né garantimos a qualidade lembrando que é 14 reais cada peça continuando aqui outro modelo que eu tenho tamanho de conjunto e pode comprar separado também é esse aqui o diferencial dessa peça é o jacar né exato xadrez jacar né e isso gente ficou muito lindo olha só a parte de cima blusinha de alcinha também no crepe de malha tudo combinando a bermudinha com o bolsinho e detalhe também para fazer um lacinho para mostrar para vocês lembrando que é tamanho único né mas eu não veste do 38 ao 44 isso mesmo agora olha só esse shortinho maravilhoso que já acompanha o cinto né exato sim também é brinde brinde para vocês também com bolsinho gente agora que já mudou o tecido é qual seu suplex digital e mais de 12 estampas diferentes também gente olha que legal muito opção né moacir opção ele vai vestir qual numeração veste também do 38 ao 44 e lembrando que o suplex pessoal não encolhe não amassa não dá bolinha é um tecido muito bom né para se vestir é um tecido muito bom tecido de primeira e agora o preço dessa bermuda 14 reais 14 reais também gente eu acho muito baratinho viu barato demais e o legal é que dá para você montar também conjuntinho combinando né já que já é um look né e isso a mesma estampa para mostrar que tem variedade aqui olha a blusinha a parte de cima é um cropped com bojo pode até mostrar aqui que ele é todo forradinho tá por dentro com forro a alcinha um pouquinho mais larga né exato detalhe aqui da bermudinha que já mudou também no crepe de malha olha só o cinto nosso plexo combinando também então você pode escolher de levar esse look ou o conjuntinho com essa bermudinha que também combina né exatamente fazer seu conjunto né e 14 reais cada peça 14 reais o short esse short também e o cropped também 14 reais tudo 14 reais e agora moacir para quem tá lá distante querendo comprar não consegue vir até a goiânia comprar pessoalmente como que tá o atendimento de vocês no online exatamente nós temos uma equipe especializada para te atender o mais rápido possível isso é o que todo mundo espera né é o melhor de tudo enviando aí para todo o Brasil né todo o Brasil com pedido mínimo de 10 peças isso então ele envia por transportadora correio excursão aéreo também aéreo também tiramos nota fiscal para todo o Brasil olha a segurança de vocês né continuando aqui eu tenho outro conjuntinho gente olha que lindo lindo agora de calça né moacir também no crepe de malha duplo também isso olha que legal combinando também as cores né Exato e vendemos só a calça ou vendemos o conjunto a pessoa tem a opção de fazer o conjunto olha que legal gente é cós alto para vocês mostra aqui embaixo também ela fica muito linda no corpo e veste super bem e combinando aqui vamos mostrar a parte de cima que a luzinha de alcinha e fora aqui tem outras opções de blusas é várias opções de blusa você trabalha com mais ou menos quantos modelos nós trabalhamos mais ou menos com 40 modelos diferentes gente é muita opção tá lembrando que nós variamos entre shorts blusas calças saias tá bom aqui tem variedade né preço da blusa 14 reais e a calça de 19 reais a gente agora uma calça de 19 reais agora me fala aí onde precisa encontrar assim fácil nesse preço né só nas ensaias em goiânia não tem viu gente você sabe que eu ando bastante não se encontra fácil e agora nós vamos para novidade que é moda maior que diferencial é esse né moacir pois é a gente teve muitos pedidos a gente tá agora trabalhando também com moda maior nesse primeiro modelo gente eu achei maravilhoso e bem diferente todo trabalhado no gripe né moacir olha só o tanto que ficou lindo gente ele veste do 44 até o 48 e esse é no canelado né esse é no canelado especial também né ele tem um comprimento muito legal não fica curto atende público moda evangélica também né exato evangélica e moda maior os dois públicos né o pessoal pede bastante vamos mostrar aqui atrás gente ele ficou bem feitinho e o melhor que tem muito modelo e muitas variedades de cores também né também são mais de dez coisas diferentes e ele vai precisar quanto 35 reais 35 reais esse vestido moda maior no canelado agora eu tenho essa opção que tá vendendo bastante gente vocês precisam ter porque tá saindo demais né exato também no canelado e tudo combinando aqui ó tricolor tá que combinou bastante no viés também e com bolsinho agora esse vestido com bolsa ajuda demais né ajuda muito e fora que aqui você pode modelar regular fica aquela cintura gente bem bonitinho e esse que é o modelo para você usar com tênis que fica perfeito bem blogueira também né e atendendo público moda evangélica também porque ele é comportado e 35 reais agora eu vou mostrar ele em outra opção de cor olha só essa opção maravilhosa e fora que tem muito mais agora esse amarelo que tá bem quente gente muito bonito né muito bonito a cor da moda e isso lembrando que ele veste do 44 até o 48 vamos mostrar de pertinho a costura dessa peça acabamento olha é tudo bem feito e de muita qualidade tá pessoal compensa bastante ótimo para revender vamos ganhar dinheiro porque é uma peça maravilhosa e que está saindo muito e agora eu tenho aqui um vestido que tá um luxo gente esse vestido aqui ficou maravilhoso olha o comprimento dele ele é estilo mid né exatamente aquele modelinho 3 maria que é famoso aí no mercado olha só essa manguinha diferenciada de babadinho e manguinha dupla também né mas sim dupla e para combinar o nosso que colocou aqui um cinto maravilhoso vou mostrar aqui atrás que dá para regular também ó você pode fazer um lacinho colocar da forma que você quiser e ele vai vestir com a numeração também mas se veste também do 44 a 48 a 48 custando quanto 40 reais 40 reais apenas para revender aí de 80 até de 100 reais vende viu exatamente e continuando no canelado claro que não poderia faltar conjuntinho também gente esse aqui olha essa blusinha maravilhosa modelinho cavadinho tá pessoal é uma blusa estilo jogger famosa também no mercado vai vestir com a numeração assim vai vestido 44 ao 48 só mostrando para vocês olha o canelado muito bom não encolhe também não a massa não dá bolinha né esse canelado maravilhoso e para combinar que eles fizeram com uma calça capra gente olha que calça diferenciada cós alto também tá vou virar aqui mostrar e ainda tem uma fenda olha gente a elegância imagina só o tanto bonito gente só colocar um tênis fica perfeito demais e o preço desse conjunto agora não vem separado é o conjunto mesmo tá gente exatamente 35 reais o conjunto e isso 35 reais duas peças aí para vocês agora assim nós temos vários seguidores que eles gostam de viajar de conhecer Goiânia e aqui você tem uma loja muito linda que dá para receber todo mundo né lá fica onde nós estamos aqui no Goiás Center Modas na Avenida Goiás do lado da Avenida 44 gente é super fácil vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês Moacir como que funciona a forma de pagamento de vocês bom forma de pagamento nós trabalhamos com PIX com depósito bancário nós trabalhamos com boleto bancário trabalhamos com cartão de crédito e débito no presencial gente várias opções e para você que vier até Goiânia não deixe conhecer a loja pessoalmente que vocês vão se apaixonar né vai sim e muito obrigada Moacir mais uma vez pela parceria que sempre é sucesso não temos reclamação dessa loja viu gente graças a Deus e esse aqui foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado beijinhos tchau tchau E aí E aí